A primeira coisa que Deus faz quando nós temos um encontro com Ele e entregamos a nossa vida a Ele, dedicamos a nossa vida e decidimos, a partir de hoje a minha vida vai ser do Senhor, a primeira coisa que Ele faz, faz descer sobre nós, sobre a nossa vida, o Espírito Santo. E o Espírito Santo vai agir sobre nós como uma redoma, uma redoma de vidro que protege para que o mal não te atinja e aquilo que era difícil, o vício no cigarro, na bebida alcoólica, vício na pornografia, vício em drogas pesadas, ilícitas, vício em falar palavrão, em contar piadas imundas, vício em brincadeiras de mau gosto, tudo isso fica do lado de fora dessa redoma, porque o Espírito Santo te guarda, o Espírito Santo te protege, o Espírito Santo vai fazendo com que todas essas coisas que você praticava, você deixe de praticar. O Espírito Santo, o Espírito Santo, o Espírito Santo é algo tão importante na vida do cristão, é algo tão importante na vida do crente salvo em Cristo Jesus, que é, depois da salvação, a primeira coisa que Deus nos dá, primeiro Ele nos dá salvação, por meio de Cristo Jesus, o nosso Salvador, único, suficiente, não precisa mais nada, não precisa você arrastar a sua barriga no chão, estolar a sua pele, para ser salvo, não precisa você carregar uma cruz de madeira, de 100 quilos, até porque você não consegue mesmo, não precisa fazer sacrifício algum para obter a salvação, basta você reconhecer Jesus como o Filho de Deus, que foi morto sim, foi sepultado sim, mas não continua na sepultura, porque é o terceiro dia Ele ressuscitou! O nosso foco tem que estar no céu, o nosso foco tem que ser o céu, mas eu não leia, eu recebo pegradas de todos os lados, na minha igreja, lá onde eu congrego, ninguém nem me cumprimenta, ninguém gosta de mim, eu chego perto das pessoas, viram a cara para mim, e você acha que eu não enfrento lutas dessa natureza? Vocês acham? Vocês acham que não? Que eu não sofro esses reversos também não? Vocês acham que não? Ah, mas Léria Miranda, todo mundo quer abraçar, todo mundo quer cumprimentar, não, não é assim não, há muitos filhos do diabo, instrumentos de satanás, que odeiam a sua vida, odeiam a minha vida, porque ela foi entregue ao Senhor, quando nós enxergamos que a nossa vida valeu só a vida de Jesus, na cruz do carvário! E essas pessoas começam a nos odiar, e nos perseguir, e nem elas mesmas sabem porquê? Ah, eu não gosto de fulano, porquê? O que foi que ela te fez? Ah, nunca me fez nada, mas eu não gosto, não sei, o Espírito não bate, claro que não bate, o Espírito no mundo tem comunhão com o Espírito da Luz, e a senha é cheia do Espírito da Luz, então, não, 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 não. Ele não pode, não, 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 não. Que delícia!